POR MEU, POR MEU Aquela típica cena Normal, né? Tem nem uma lâmpada aqui, vai dar essa porra não, vai tomar no cu E o Barnabé tá ali, viu? Pomba da perra Eita porra, pega esse facão, amiga, é a hora é essa Eita porra, o bagulho aqui é doido mesmo, velho A vagabunda taca a peste Eita porra, pelo menos ela abre o cômodo, velho É, agora o bicho pega a merda Ah, a faringa foi de apapaiá A mulher sumiu, a mulher sumiu, velho A mulher sumiu, meu irmão Rapaz, esse cara é muito zero Ela, velho da puta, meu irmão Virei um Mega Man, caralho Dá pra colar Tchau